Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou aqui de cara lavada. Só dei uma tapeada no olho porque hoje é dia de resenha aqui no canal. Finalmente, faz tempo que eu tô querendo trazer essa resenha aqui no canal e hoje eu consegui. Sim, nós vamos resenhar a base vegana da Adversa, ok? Então, se você tá chegando agora, é novo no canal, já se inscreve, dá o teu like e bora lá pra resenha. Então tá, gente, antes de começarmos a aplicação aqui, o que a base ela promete, tá bom? Eu vou ler aqui pra vocês na embalagem. A base líquida Adversa oferece acabamento mate e sua formulação permite construir camadas que intensificam a cobertura. Então, o que dá pra gente entender aqui? Que ela não promete nem ser uma cobertura média nem alta, ok? A promessa dela é que a fórmula permite que você construa a cobertura que você deseja. Cobertura média, alta, enfim. E o acabamento mate. E ela é bem líquida mesmo, ó. Dá pra ouvir o barulhinho? Ela é bem líquida mesmo. Então, bora lá pra ver como que vai ser, como que ela vai se comportar aqui nessa pele, né? Tanto nós vamos poder ver a cobertura dela com relação ao melasma. Tem uma visitante aqui hoje, ó. Tá perfeito pra resenha, gente. Então, bora lá pra aplicação. Então, ó. A aplicação dela eu vou fazer como eu costumo fazer mesmo, tá? Eu vou vir primeiro com o pincel kabuki. E depois eu venho com o acabamento, com a esponjinha. E se precisar, né? Construir camadas também com a esponjinha, ok? Então, bora lá pra aplicação. Então, bora lá pra aplicação. Bom, gente, eu fiz a primeira aplicação dela, tá? Como eu mostrei pra vocês com o kabuki. Eu, pra ver ela escorrendo, né? Ela é bem líquida mesmo. Vou chegar mais perto aqui pra vocês poderem dar uma olhada. Gente, foi a primeira aplicação, tá? E eu vi várias resenhas dessa base. Eu espero não me decepcionar. Porque nas resenhas que eu vi as meninas fazendo, a grande maioria falou super bem dessa base. Mas a primeira aplicação dela, a impressão que eu tenho é que eu não passei nada, tá? O BB Cream da L'Oreal, que a gente compra na farmácia, que é super baratinho também, tem uma cobertura muito melhor que isso aqui, ó. Tá, mas não vamos pré-julgar essa base. Vamos fazer uma segunda camada, já que a cobertura dela pode ser intensificada por meio das aplicações. Então, vamos para mais uma camada. Gente, eu fiz a segunda aplicação. E, sinceramente, se você não tem nada na pele, tá? Tipo, nada mesmo, nenhuma manchinha de acne, não tem problema com melasma, ok, investe nessa base. Agora, pra nós que temos a pele oleosa e melasma, eu, sinceramente, eu não sei se essa base vai dar certo. E eu tô bem triste. Tô bem triste porque eu assisti algumas blogueiras fazendo a resenha e elas falaram bem da base, sabe? Da cobertura. Ela vai, sim, deixar uma pele bonita pra você que não tem esses problemas que eu citei. E não tem a pele oleosa, porque pelo que eu tô vendo aqui... Mas vamos fazer o seguinte, eu vou dar um tempinho, tá? Eu tô vendo muito ainda, ó, melasma, tá bom? Mas eu vou dar um tempinho pra pele... pra pele não, pra base aderir na pele. E eu volto pra ver se ela realmente fica mate e até se de transferência que nós vamos fazer também. Então, eu vou esperar um pouquinho, tá? Deixar a base assentar na pele e já volto pra vocês com os outros testes. Ó, gente, eu desliguei a ring light pra vocês verem, tá? Já dei um tempo aí pra base aderir na pele, dar uma secadinha. Mas, ó, eu ainda consigo ver bem as minhas manchas. Eu não achei que ela cobriu a cobertura dela. Eu achei de média pra baixa, tá bom? Porque, assim, eu passei duas camadas. E eu acho que duas tem que ser o suficiente. Porque ainda mais nós que temos a pele oleosa, quantas camadas de base a gente vai passar pra ter uma cobertura? Aí a pele não vai suportar mesmo. Vai ficar muito mais oleosa e muito mais rápido. Então, vamos lá para o teste de transferência. Bom, gente, ela promete construir camadas. Sim, ela constrói camadas. Agora, cobertura não, tá bom? Você pode colocar ali o tanto de base que você quiser. Ela não vai ter uma cobertura alta. É de média pra baixo, ok? Com relação ao acabamento mate. Ela não é extremamente mate, tá? Eu vejo ainda o brilho na pele, além das manchas. Mas ela ainda fica brilhosa e ela fica peguentinha, tá? Ela não dá acabamento mate. Aquele mate que fica bem seco, não. Tá bom? Tem alguns momentos que eu até gosto. Que nem no inverno eu até prefiro as bases que não fiquem tão secas no rosto, tá? Mas no calor, eu que tenho a pele oleosa, prefiro uma base com acabamento mate. Então, vamos lá pra ver o teste de transferência. Não acho que ela vai transferir, porque... Nem deu pra depositar base aqui. Realmente, gente. Ela não transfere, tá? Não transfere nada. Poxa, ela seria perfeita. Perfeita. Se tivesse... Vou desligar a ring light pra mostrar pra vocês. Olha isso, gente. Ela não transfere nada, tá? Nada, nada, nada. Ó. Gente, essa base, ela ia ser perfeita se ela tivesse um pouquinho mais de cobertura. Adversa, por favor. Põe essa base com um pouquinho mais de cobertura, porque ela ia ser perfeita. Olha isso. Ela não fica aquele mate espurricado na cara, tá? Eu sinto que eu ainda tenho alguma coisa no rosto, mas ela não transfere. Vamos ver aqui no nariz? No nariz transfere um pouco. Mas, geralmente, aqui é normal que transfira, tá? Mas, ó. De resto, gente, o papel tá limpo. Aqui é só o manchinho que saiu do nariz. De resto, tá limpo. Ela não transferiu. Gente, foi a primeira vez que eu usei essa base, tá? Eu fui ali passar um gloss, dar uma finalizada no olho. A primeira vez que eu usei essa base, eu quis fazer uma primeira impressão aqui com vocês. E o que eu acho? Ela é uma base muito boa. Pra você que não tem problemas de manchas na pele, ok? Porque, embora aqui na embalagem fala que ela permite construir camadas que intensifiquem a cobertura, não. Ela não vai intensificar a cobertura. Realzão, gente. Eu não tô sendo paga pra fazer publicidade, então eu posso falar a verdade aqui pra vocês, tá? Eu fui ali finalizar a maquiagem e eu apliquei mais nessa região onde eu tenho mancha e nada aconteceu. Foi a mesma coisa de não aplicar nada. Então, a cobertura dela é de média a baixa. Se você não tem manchas na pele, ok, vai dar super certo. Nós que temos os problemas aí de manchinha na pele, não vai dar certo. Infelizmente, foi a única coisa que me deixou triste com relação a essa base. Porque ela é confortável. Vocês viram que no teste da transferência, ela não transfere. Se ela tivesse um pouquinho mais de cobertura, ela seria perfeita. Infelizmente, na questão da cobertura, não deu certo pra mim, tá bom? Se você já usou, se você gosta, se essa base deu certo pra você, deixa aí nos comentários. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, dê o teu like, que logo eu volto com mais vídeos aqui pra vocês. Mais resenhas, mais diquinhas, mais tudo, ok? Então, até o próximo vídeo.